Olá, seja bem-vindo ao curso de ultrassonografia de quadril pediátrico. Eu sou a doutora Elisabeth Sanches da IUB, coordenadora do setor de ultrassonografia pediátrica. Eu irei apresentar o quadril normal e as doenças que podem ser diagnosticadas pela ultrassonografia. A displasia do desenvolvimento do quadril é uma condição de caráter evolutivo, com alterações que, se não tratadas, levam à deformação articular e luxação completa da cabeça femoral. Quanto mais precoce o tratamento, melhores serão os resultados. Nos dias de hoje, o exame de escolha para o diagnóstico de displasia do quadril é a ultrassonografia. A avaliação ultrassonográfica é considerada, pelo que a quantidade de imaginologistas preparados para a aplicação da mesma é reduzida, e isto impacta diretamente no momento do diagnóstico da doença e seu tratamento. Neste curso, queremos te apresentar a técnica, num passo a passo que irá facilitar o seu aprendizado. Para isso, o curso foi dividido em módulos, com diferentes conteúdos. Nesses módulos, você irá aprender a anatomia normal da articulação, primeiro passo para o adequado reconhecimento da mesma na avaliação ultrassonográfica, e ainda todos os sinais mais específicos para diagnosticar as doenças que podem acometer esta articulação na faixa pediátrica, como é a displasia do desenvolvimento do quadril. Abordaremos também qual o papel da ultrassonografia nas doenças inflamatórias coxofemorais. Além de videoaulas, você terá à disposição artigos científicos, vídeos e links interessantes, exercícios e games para testar o seu conhecimento. Para a fixação do conteúdo, você poderá acessar a biblioteca virtual e realizar a leitura dos capítulos recomendados. Casos clínicos interessantes e perguntas e respostas mais frequentes complementam os recursos para uma aprendizagem completa. Antes de iniciar o seu curso, leia atentamente o guia do aluno e consulteou todas as vezes que houver dúvidas na navegação da plataforma. Preparamos o curso com o compromisso de oferecer o melhor conteúdo e deixá-lo seguro na realização do exame ultrassonográfico do quadril. Então, vamos começar?